Oi meus amores, hoje vamos fazer esse bolo de chocolate de frigideira muito fácil, prático, rápido e fica delicioso então vem acompanhar o passo a passo dessa delícia comigo e para essa receitinha vamos precisar de 2 ovos, 4 colheres de sopa de açúcar 2 colheres de sopa bem cheia de chocolate em pó, esse aqui é o 55% cacau caso vocês vão utilizar o 100% coloca só uma colher, tá? e se quiser utilizar o achocolatado Nescau pode ser também aqui eu vou colocar 2 colheres bem cheia aí agora vou misturar muito bem aqui por um minutinho agora vou estar colocando 4 colheres de sopa de óleo vamos colocar também 4 colheres de sopa de leite uma pitadinha de sal e vamos colocar 1 xícara de farinha de trigo já peneirei a minha farinha de trigo, tem que ser peneirada aí agora a gente vai misturar tudo muito bem por último vou colocar 1 colher de sopa de fermento para bolo eu meço aqui na tampinha mesmo aí é só misturar o fermento prontinho, misturei aqui o fermento muito bem agora vamos fazer esse bolo lá na frigideira pessoal aqui ta minha frigideira, untei o fundo da frigideira com manteiga e polvilhei farinha de trigo se caso a frigideira de vocês for antiaderente nem precisa untar lembrando que o fogo aqui ta desligado então vou colocar aqui toda a massa olha como ficou linda gente essa massa já coloquei toda a massa na frigideira espalhei bem e agora vou ta cobrindo se você preferir fazer em uma panela gente tem que ser com tampa independente se é panela ou frigideira tem que ser com tampa liguei aqui o fogo e vou deixar no fogo baixo vou deixar aqui assando no fogo baixo por 5 minutinhos com a frigideira tampada ta isso pode variar de fogão pra fogão gente aqui no meu é 5 minutos no seu ai pode ser mais ou menos ou mesmo tempo que o meu então vocês tem que ficar de olho se a chama do seu fogão for muito forte ai você estira a tampa depois de 3 minutinhos e olha se já assou se tiver assado é só desligar se não tiver deixa mais 1 ou 2 minutinhos desliga e deixa terminar de assar só no vapor e enquanto o bolo ta assando vamos preparar uma calda de chocolate pra colocar nesse bolo e deixar ainda mais saboroso vou colocar aqui uma caixinha de leite condensado 5 colheres de achocolatado to utilizando aqui o nescau 1 colher de sopa de manteiga pode ser margarina também e meia xícara de leite integral vou misturar muito bem aqui antes de ligar o fogo agora vou ligar o fogo no fogo baixo vou ficar mexendo até engrossar começou a engrossar eu desligo pessoal já começou a ferver a calda ó então vou ficar mexendo aqui só por mais 2 minutinhos só pra dar uma leve engrossadinha nessa calda e já vai tá prontinha mexer por mais 2 minutinhos depois que começou a ferver vou tá desligando pra me mostrar pra vocês como que fica ó gente ela fica bem líquida ainda tá vendo mas deu uma leve engrossadinha é assim mesmo que eu quero caso vocês queiram como cobertura aí vocês podem deixar engrossar mais tá bom o bolo já tá pronto então vamos colocar no bolo bolo prontinho olha que lindo que ficou gente e ficou bem fofinho olha só bem fofinho agora a gente vai fazer pequenos furinhos no bolo com o garfo pra calda é entrar bem no bolo agora vamos estar vindo com a calda aqui por cima aí agora gente pra ficar bem bonito vou tá jogando granulado de chocolate aqui por cima vou jogar à vontade mesmo porque é pra cobrir todo o bolo prontinho olha que bolo de frigideira mais lindo né gente lembrando que vocês podem fazer em uma panela também se preferir tá coloquei mais um pouco de outro granulado que eu tinha aqui porque eu amo agora vou tá cortando esse bolo gente do céu se deixar eu como esse bolo inteiro viu pessoal olha isso não queimou ele ficou bem assadinho olha só bem fofinho desmancha na boca gente amores então é isso vou ficando por aqui degustando essa delícia espero que você tenha gostado dessa receitinha esse bolo fica muito bom sugiro muito que vocês façam se gostou deixa aquele like se inscreve no canal se você for novo por aqui ativa o sininho de notificações e compartilha um grande beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau